A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu, nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo. Esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Olá, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos para um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Olá, que bom estarmos juntos de novo. E estamos aqui para estudar as perguntas 76 e 77 de O Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 1 da parte 2, que trata, respeita a questão da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E começa logo de uma vez falando a respeito do principal, que são os Espíritos, já que nós somos Espíritos, né? Então, vamos conversar com o Dario. Então, vamos lá. Então, estamos exatamente na parte que diz a origem e a natureza dos Espíritos. E na pergunta 76, Kardec pergunta aos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? E eles respondem, pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Aí vem uma notazinha de Kardec aí embaixo, que diz, A palavra Espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. E o comentário que eu tenho a dizer aqui, que eu achei interessante nessa resposta dos Espíritos, que eles são os seres inteligentes da criação, como somos, né? Todos nós somos inteligentes, temos a nossa inteligência, né? E fora do mundo material. Eles foram bem específicos quanto a isso. E é interessante notar que eles dizem aqui, povoam o universo. Então, não é exclusividade do nosso planeta Terra isso, entendeu? Mesmo porque Jesus sempre disse, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, todos os mundos são habitados por Espíritos, tá? Espíritos que aqui no planeta Terra tomam a nossa forma, a forma do nosso corpo, né? Nossas pernas, braços, né? E não obrigatoriamente, em outros mundos, eles sejam iguais a nós, né? Eles são adaptados, obviamente, a cada mundo que eles frequentam. É interessante essa observação de Kardec, né, Guilherme? Ele especifica, inclusive, que a palavra Espírito é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. E não, ainda mais, eu vou alimentar a inteligência universal. Já especifica, a partir de agora, quando ele fala Espírito, o que ele quer dizer. E é interessante o seguinte, quando Kardec escreve Espírito com a letra E em minúscula, ele fala do princípio inteligente universal. Isso. Quando é o Espírito em maiúscula... É o ser individualizado que somos nós. É interessante que o princípio inteligente, como é dito, inclusive, numa das perguntas mais adiante do livro dos Espíritos, é dito pelos Espíritos que nós vamos do átomo ao arcanjo. Inclusive, houve um livro do Newton Boechat, que foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, que ele tinha exatamente esse nome, do átomo ao arcanjo. Ele falava a respeito da evolução do princípio inteligente, contrapondo exatamente... Contrapondo, não. Trazendo comparações entre a doutrina espírita e a ciência da época, isso por volta da década de 70, 80, mais ou menos, do século XX. E é interessante observar o quanto os Espíritos anteciparam a ciência em vários aspectos. A física quântica, as transmutações da matéria, a capacidade de quintessenciar a matéria. É interessante como isso daí é material que nós vamos estudar no livro dos Espíritos. Pode-se dizer que é o pontapé inicial de um volume de conhecimentos enorme que nós vamos auferir através dos séculos. Se nos dispusermos a estudar com afinco, pesquisar e questionar profundamente a natureza para poder aprender a respeito da nossa condição de seres inteligentes da criação. E aí, no caso, fazer bom uso desse conhecimento também, né? Porque muita coisa nós não conquistamos ainda, porque simplesmente, por Deus do céu, né? Do jeito como nós fazemos uso dos conhecimentos materiais que nos são dados de maneira insensata... Alguém já disse, a cada um conforme suas obras. Só lembrando, só lembrando. Exatamente. Passando para lembrar. O que você acha dessa nossa insensatez ali? É, rapaz, isso daí é a fase evolutiva de cada Espírito, né? Você encarna aqui, melhor dizendo, reencarna aqui, né? E você está numa faixa evolutiva X. Você pode ter... Quer dizer, com certeza a gente tem Espíritos menos evoluídos que nós, que reencarna aqui também, né? E os mais evoluídos que a gente. Então, isso é normal. Muitos até, nesses Espíritos aí que deram a mostrar a ciência de quase 100 anos depois, são Espíritos ultra-evoluídos, que já encarnaram talvez até em mundos muito mais adiantados que o nosso, e que por uma missão ou alguma autorização divina vieram aqui para nos ajudar nesta evolução. Entendeu? Agora, infelizmente, a evolução moral não tem acompanhado a evolução tecnológica, né? É. E assim a gente vai levando, né? Mas é que está. Eu acho que... Essa questão do evoluir, a gente tem que considerar também... Você disse muito bem, a vinda desses Espíritos que nos auxiliam é um fato permanente na história da humanidade. Na pergunta 459, os Espíritos... Kardec pergunta aos Espíritos a respeito disso, e eles dizem que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. E, do jeito como eu sou, assim, viciado nisso da história, eu vejo o quanto atitudes insensatas que poderiam ter trazido até situações extremamente graves para a humanidade, como é que nós fomos poupados de sofrimentos enormes. Lógico que não foi sem outros sofrimentos. Mas o mais importante é que a espiritualidade, de alguma maneira, interferiu para que não vivessem situações piores. Agora, pode-se dizer que o livro dos Espíritos é um atestado de maioridade da humanidade terrestre. Mas hoje, hoje, temos um atestado de maioridade tipo, olha, você tem livre-arbítrio. Você não precisa que alguém te diga vai por aqui, vai por aí. Você não é mais criança. Então, existe uma preocupação no mundo espiritual para evitar que a nossa insensatez nos leve a situações catastróficas? Existe e muitos deles estão agora vindo de novo, estão reencarnando para alavancar o progresso da humanidade através de seus exemplos. Então, nós vemos que a interação do mundo físico com o mundo espiritual é no sentido de nos fazer sair desta condição de não desenvolvimento ético-moral para uma fase de desenvolvimento ético-moral mais pleno. É interessante, eu paro e raciocino a respeito disso e chego à conclusão de que nós somos muito mais auxiliados do que imaginamos. O que nós não compreendemos é que o auxílio se dá de acordo com as leis divinas e Deus nos deu livre-arbítrio e não interfere na nossa vontade. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nós podemos até ter de alguma maneira uma coisa insensata que nós façamos obstada pela vontade divina para que não aconteça a coisa pior. Só isso. Mas, de qualquer maneira, o nosso caminhar com o livre-arbítrio pleno é um fato real. Não podemos dizer que não. Vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Guilhermina. É. Eu estava ouvindo a tua última fala e estava me ocorrendo uma coisa importante. Antes de entrar no 77, que é a nossa parte, eu acho que a humanidade está vivendo nos tempos atuais, humanidade toda. Uma oportunidade ímpar. Tipo assim, companheira, é o seguinte, você já sabe, isso independentemente de religião, de credo, de qualquer coisa, é a humanidade. É o seguinte, é contigo mesmo, você sabe o que tem que fazer, principalmente sabe o que não deve fazer, a tua consciência é a senhora da tua cabeça. faz ou não faz. Agora, é o momento, a humanidade está vivendo, já vivemos isso, a humanidade, no curso da humanidade, e toda a humanidade está vivendo isso. E a epidemia de Covid foi um exemplo muito simbólico. Então, eu acho que cada um de nós, aí eu volto ao nosso, eu vou, fecho no nosso mundo espírita, nós espíritas sabemos. Não temos o direito de dizer que não sabíamos. sabemos o que fazer e o que é mais importante, sabemos o que não devemos fazer. Logo, é como diz a garotada, é contigo mesmo, amigo. Exatamente. Acho que é por aí, de maneira bem direta, objetiva. Deus, como o grande pai que é, ele ensina aos filhos o que é ser. Exatamente, exatamente. Então, ele mandou a espiritualidade, o Kardec organizou o livro dos Espíritos, ainda tem o Evangelho segundo o Espírito, que são as leis morais, que Jesus veio, vamos dizer, dar o polimento aqui naquele momento que ele estava encarnado, para o pessoal entender, olha gente, é isso que o pai quer de vocês. agora, ele não vai se meter. Aí eu tiro por mim, entendeu? O livre-arbítrio. Eu tenho cinco filhos, entendeu? Adoraria, obviamente, como médico que sou, que um deles fizesse medicina, mas nenhum deles escolheu. É uma opção deles. Eu não vou me meter, cada um é feliz da sua maneira. Isso, exatamente. Cada um segue o que o norte deles se apresenta, melhor. Então, eu digo, sejam felizes, entendeu? E pronto. É por aí. E continuando, a pergunta 77, do item Origem e Natureza dos Espíritos. Os Espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e, por isso, chamados filhos de Deus? A resposta de Kardec é ótima. Dos Espíritos. Dos Espíritos. É a resposta dos Espíritos. Meu Deus, essa obra é sua, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não o próprio homem. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra sua, obras de Deus. Somos filhos de Deus. Como nós, quando fazemos uma criação, a gente fica, uau, eu fiz uma coisa sensacional. Minha obra, meu orgulho. Minha obra-prima. Minha obra-prima, isso. Deus nos fez. Somos obras dele. Logo, somos filhos dele. Simples assim. Aí vem um pensamento para nós. Já que sabemos que somos filhos dele, já que sabemos que somos obra de Deus, somos criação de Deus e temos plena consciência disso, que tal a gente começar a refletir o que fazer com isso? não só com a responsabilidade de termos doção, que somos filhos de Deus e sua criação, conhecemos as nossas fragilidades, conhecemos as nossas dificuldades ainda. As crianças pequenas começam caminhando com dificuldade, cai, tropeça, rala o joelho, vai, segue, leva bronca, fica de castigo, mas caminha e vai porque confia em seus pais. Nós não somos muito diferentes, não. nós somos filhos de Deus, tropeçamos, ralamos o joelho, como ralamos o joelho, levantamos, continuamos, porque sabemos que somos filhos dele. E é essa consciência que a gente precisa estar sempre lembrando, nós somos criação de Deus, somos filhos de Deus e como tal, a sua imagem e semelhança, vamos continuar caminhando em direção ao Pai. É interessante uma coisa, quando se fala a respeito de imagem, e semelhança, nós voltamos à pergunta número 1 do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, o que é Deus? O que é? Não é quem? Não é quem? É o que? É o que é Deus. É. E a resposta dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, a gente vai para e reflete, peraí, como é que é essa coisa? Sabe? Então, Jesus só chamou Deus de Pai. Pai, exatamente. E paizinho também, alguma gente. É, mas sempre com o Pai. São de Pai. Sempre com o Pai. Ou seja, sempre se referiu a Deus como, digamos assim, um ente a ser amado, respeitado, a qual, a cujas leis nós devemos nos submeter se queremos ser felizes. E Jesus foi a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés. É, já teve a anterior. A humanidade... E Moisés já falou também de uma maneira mais dura. Sim, lógico, ele está lidando com um povo primitivo. Nós éramos ainda lá atrás, né? Ele tem, como nós éramos há cinco mil anos atrás. Nós éramos bárbaros. Idade do bronze, né? É, nós éramos uma crueldade fora do comum. É. Se nós... Ah, mas... Ele vai ler o Velho Testamento, puxa vida, quanta coisa bárbara aconteceu. Deus do céu. Nós estamos lá. Nós estávamos fazendo isso. Exato. Éramos nós. em outras épocas. O mais importante é que as três grandes revelações, a primeira, a segunda e a terceira, e a primeira está nos dez mandamentos, nós cumprimos só um dos mandamentos, que é o remarro de Deus sobre todas as coisas. Já está de bom tamanho, já está de bom tamanho, né? Já é um bom passo. Já está de bom tamanho. Jesus adicionou o apóstolo como a si mesmo, na segunda revelação. Na terceira revelação, nós temos aqui um conhecimento mais racional. Mas existe uma coisa muito mais importante que a gente não pode esquecer. Nós estamos em vias de chegar a uma quarta revelação. Nós estamos em vias de chegar a uma síntese das três revelações. e aí, no futuro, haverá realmente uma única religião. Nós teremos discursos diferentes, cada um dentro da sua linha de pensamento. Mas, com certeza, o futuro vai ser de uma única religião chamada amor ao próximo. Independente de quem seja o próximo. Isso é que mais. Não importa. isso é que é importante. Nessa época, não vai haver instituições para órfãos, porque todo órfão vai ter pai e mãe no adulto. No futuro, quando nós chegarmos a amar o próximo, ninguém vai passar fome, porque cada um vai se sustentar apenas com o que é necessário. E aquilo que lhe sobrar, ele vai compartilhar com o seu irmão. todos vão trabalhar? Sim. Pelo bem comum. É a história de todos sermos irmãos. Exatamente. Nós chegaremos à fraternidade plena. Vamos chegar lá. É a revolução pacífica que se apresenta. ou seja, nós vamos ser realmente filhos de Deus. Aí estará instalada a regeneração no planeta Terra. Sim, é o que se espera. Daí para adiante é partir para mundos luminosos. Exatamente. Exato. É por isso a gente se pergunta por que será que esses espíritos tão superiores vieram aqui trazer esses conhecimentos? É porque eles são superiores. E porque é necessário. Porque é necessário. É necessário. vai demorar muito mais do que eu quero. Sacode aquele povo lá. Exato. É interessante. Inclusive, eu me lembro da fala do nosso amigo Elio Nascimento, que fundou a instituição que eu frequento atualmente, o Grupo Espírita da Alhafranco. Ele dizia assim, nós aprendemos primeiro que a caridade é necessária. Então, nós começamos a fazer caridade por obrigação. depois, chega uma determinada altura do campeonato em que aquilo ali nos dá um grande prazer porque a gente vê a pessoa fazendo alguma coisa. Me lembrei de uma ocasião que uma amiga nossa, nós fomos fazer um trabalho e ela se abraçou com uma pessoa que fez uma doação para a campanha do Quilo. Então, ela disse, caramba, muito mais importante do que receber qualquer doação foi receber esse abraço. Ou seja, se torna uma coisa um prazer, uma coisa agradável, transcende. Depois se torna uma necessidade. E chega a um ponto em que no Espírito Superior aquilo aí é tão natural e a gente se pensa, caramba, como é que pode um Espírito fazer tanto? Você faz até por descuido. Exatamente. chega lá. Aí chega lá. Opa, fez uma caridade descuidada. Desculpa, viu? Reflitamos a respeito. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que acima de tudo possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E com vocês Antônio de Pádua Barbosa para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá meus amigos muito boa noite estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 11 e nas instruções dos Espíritos e hoje nós temos aqui uma mensagem que faz parte daquele sub-item A Lei do Amor é o item 10 é uma mensagem do nosso irmão Samson como nós estudamos no programa passado as duas primeiras mensagens desse item A Lei do Amor é como se fosse uma trilogia a mensagem primeira do Lázaro depois a mensagem do Fenelon agora a mensagem de Samson elas realmente precisam ser estudadas juntas mas não dá no horário do programa de estudar as três no mesmo dia então nós fizemos uma de cada vez então vamos terminar agora essa parte da Lei do Amor diz aqui o nosso irmão Samson meus caros condiscípulos os Espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio amai muito a fim de seres amados esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que console e acalma as penas de cada dia ou melhor praticando esse sábio conselho elevar-vos de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o vosso envoltório terrestre havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro já tens uma certeza a de caminhar-des para Deus vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma por isso deveis elevar-vos bem alto para julgar-des sem as constrições da matéria e não condenar-des o vosso próximo antes de ter dirigido o pensamento a Deus ele está aqui nos propondo algo muito bom no momento para nós ainda é um pouco difícil mas realmente se nós começarmos a dar mais importância aos estudos espíritas nós vamos começar a compreender o valor real da nossa vida em que a parte da vida espiritual é muito mais importante que a vida material então vamos nos elevar acima dessa vida material para fazermos os nossos julgamentos sem as constrições que essa matéria mundana acarreta e aí não condenaremos o nosso próximo antes de termos dirigido um pensamento a Deus ou seja esse é um princípio um pontapé inicial para começarmos amar o próximo deixar de julgá-los com as coisas que eles eventualmente fazem de errado porque nós também fazemos e temos que ser misericordiosos com eles assim como queremos que eles venham a ser misericordiosos conosco também amar no sentido profundo do termo é ser leal probo consciencioso para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham vossos irmãos para suavizá-las é considerar como sua a grande família humana porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados já que os espíritos que a compõem são como vós filhos de Deus marcados na fronte para se elevarem ao infinito e por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá com tanta prodigalidade porque de vossa parte muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais para todos os sofrimentos tem depois sempre uma palavra de esperança de amparo a fim de que sejais todo amor toda justiça está nos conclamando aqui para mudar as nossas atitudes para com os nossos irmãos nossos semelhantes porque ele está nos dizendo que nós devemos dar a eles aquilo que Deus nos dá então quer dizer Deus nos ama por isso que nos dá todas as benesses então não podemos recusar aos nossos irmãos aquelas coisas que nós eventualmente também vamos necessitar e quem nos vai dar os nossos outros irmãos somos todos irmãos vamos nos encontrar como diz aqui num futuro em esferas mais adiantadas então desde agora já temos que ficar no sentido de colaboração uns com os outros não é uma competição não é quem chega primeiro quem é mais feliz menos feliz todos nós temos que gozar da felicidade de nossos irmãos e partilhar as tristezas deles também da mesma maneira que gostaríamos que acontecesse conosco quando estamos alegres queremos que todos se alegrem também quando estamos tristes queremos que todos se entristeçam conosco partilhem conosco nosso sofrimento essa é a ideia e isso sem crítica sem saber que errou aqui que errou ali isso não é o importante no momento crede que essa sábia exortação amai bastante para seres amados abrirá o caminho ela é revolucionária e segue uma rota firme e invariável mas já ganhastes muito vós que me ouvis sois infinitamente melhores do que eras a senhores isso aí é uma coisa que nós volta e meia repetimos nós que eu digo nós espíritas que procuramos transmitir as nossas opiniões aos nossos irmãos que somos sempre perguntados a respeito do mundo atual que o mundo está ruim está pior está horrível está isso está aquilo e todos nós sempre dizemos não o mundo está muito melhor agora já esteve muito pior e aqui ele está corroborando isso nós já ganhamos muito dizer aqui vós que me ouvis quer dizer nós que estamos ouvindo sois infinitamente melhores que ereis há cem anos ou seja hoje nós somos muito melhores que éramos há cem anos então todos nós melhoramos mudastes tanto em proveito vosso que aceitais sem contestação uma porção de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado gente isso aqui é fabuloso olha o que ele está nos dizendo uma prova de que nós mudamos mudamos tanto para melhor em relação ao que éramos há cem anos não está falando nem há mil nem há um milhão de anos não está falando há cem anos século passado como nós mudamos de lá para cá diz ele assim mudastes tanto em proveito vosso que nós mudamos em nosso próprio proveito que aceitais sem contestação aceitamos sem bronca sem nada numa boa uma porção de ideias novas sobre liberdade e fraternidade que outrora teríamos rejeitados ou seja essa história que eles estão aceitando aqui aqui pelo rádio ouvindo a rádio Rio de Janeiro aceitando a doutrina espírita vão ao centro concordam com tudo aquilo que é dito que é pregado as coisas que são feitas são propostas estão plenamente de acordo há cem anos nós não aceitaríamos isso de jeito nenhum não aceitaríamos não aceitávamos então a prova concreta de que nós mudamos e mudamos muito hoje quando o movimento espírita tem dado tão grandes passos verde com que rapidez as ideias de justiça e inovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente quer dizer isso que o espiritismo propõe que o espiritismo prega baseados baseados nos ensinamentos de Jesus hoje são aceitos tudo isso é aceito pela média da população do globo mesmo que não sejam espíritas aceitam isso a fraternidade ajuda ao próximo coisas que nem se ouvia falar há cem anos hoje as pessoas aceitam não reclamam não contestam não vem com argumentos estapafúrios o sofismo passa aí fora não a pessoa aceita numa boa é que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós é que estáis preparados para uma sementeira fecunda a do século passado que implantou no seio da sociedade as grandes ideias do progresso vejam bem isso aqui é interessante aqui diz ele essas ideias de fraternidade de liberdade de amor ao próximo correspondem a tudo que há divino em nós nós já temos isso dentro de nós estava oculto agora nós estamos deixando extravasar isso que está dentro de nós é que estáis preparados para uma sementeira fecunda ou seja nós estamos mudando o nosso campo onde vão ser plantadas essas sementes do amor de Deus o semeador quando vê agora vai encontrar uma terra fértil em nosso coração a do século passado ou seja é que estáis preparados para uma sementeira fecunda essa sementeira qual é? a do século passado que implantou no seio da sociedade as grandes ideias do progresso ele está se referindo ao século 18 porque esse livro foi escrito no século 19 1864 se não me falha a memória essa mensagem aqui do nosso irmão é de 1863 ele está dizendo que no século passado o século anterior a este no qual ele está escrevendo para nós foram plantadas essas sementes fecundas relativas as grandes ideias de progresso e isso é constatado aí pela história foi progresso filosófico intelectual matemático tudo tudo progresso tecnológico foram grandes descobertas preparando em nós uma série de coisas porque não veio só o progresso material veio o progresso filosófico grandes pensadores trazendo mensagens belíssimas em diversos aspectos não só religiosos como de outras correntes filosóficas e com tudo que se encalende sobre a direção do altíssimo todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo graças a ele os espíritos encarnados melhor apreciando e sentindo se entenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta reunir-se-ão para se entenderem e amarem para destruírem todas as injustiças todas as causas malquerenças entre os povos então esse é um processo já foi iniciado há duzentos e tantos anos então não somos nós aqui que vamos ser empecilho ao progresso nós se formos espertos vamos num baro desse aí vamos nesse bloco por que que vamos bater de frente com o progresso e se o progresso está propondo coisas boas coisas saudáveis que vão tirar um peso enorme de cima de nós que são as dores as tristezas as preocupações vai nos livrar de tudo isso então ficar batendo de frente com o progresso ficar argumentando ódio inveja calúnias traições não vai adiantar nada temos que nos livrar dessa tralha e já temos preparados para isso grandes ideias de renovação pelo espiritismo tão bem descritas em Olivo dos Espíritos produzirão o grande milagre do século vindouro você está dizendo que no século vindouro seria o século 20 nós já estamos no 21 então ele diz que o grande milagre ocorreria no século 20 que é o posterior que ele está escrevendo o de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem pela aplicação desse preceito bem compreendido amai bastante para seres amados ele está otimista aqui o Samson achando que no século posterior ao dele o século 20 já nós aqui já estaríamos já estaria sendo produzido o grande milagre de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem infelizmente não aconteceu na rapidez com o que ele estava esperando mas nós sabemos hoje que a coisa está muito melhor nós sabemos disso mas quem já está numa idade igual a minha que já vivia muito e sei as coisas que ocorriam aqui antigamente nesta nossa própria cidade a gente sabe que as coisas melhoraram muito vocês vão dizer ah Antônio mas tem muita coisa errada muita violência muita corrupção muita inveja desregramento familiar desregramento moral isso sempre houve gente sempre houve ninguém passou a ser sem vergonha a partir do século 20 quem é sem vergonha no século 20 já vem sendo sem vergonha há muitos séculos não aprendeu sem vergonha isso quando encarnou agora no século 20 gente já vem nessa bagunça há muito tempo quem era bandida assassino ladrão já era antes de ser no século 20 antes de ser no século 21 não aconteceu de nascer agora no século 21 resolveu virar bandido corrupto não sempre foi ou seja já está aí há dezenas de séculos encarnação atrás de encarnação desse jeito agora não consegue mais esconder não consegue mais esconder as coisas estão sendo reveladas não tem um corrupto que consiga hoje mostrar que não é ele pode negar 500 vezes mas qualquer um que olha e vê na cara dele que ele é corrupto bandido você olha e vê que é bandido não tem como entendeu o traidor o mentiroso toda essa turma não está conseguindo mais se esconder porque a força do bem está crescendo e é o bem que tem dentro deles mesmo não é só que nós achamos que é o bem que nós temos que nós somos criaturas do bem tudo é legal que somos isso mas não é isso que está fazendo com que eles melhorem é o bem que está dentro deles que não está se segurando e quer sair quer mostrar e eles estão lutando contra isso estão lutando contra o próprio bem que está dentro deles é impossível eles linderem essa luta eles podem brigar comigo que se eu ponho uma coisa de bem e eles não querem podem até me destruir mas não podem destruir a si próprio eles sabem disso podem não saber conscientemente mas inconscientemente subconscientemente sabem que o tempo deles está contado vocês não tem a menor dúvida disso aqueles que vêm prometendo coisas que fizeram no passado não vão cumprir nada e vão ser desmascarados vão ser desmascarados porque a população agora já entende diferente e todos não conseguem mais mistificar e eles mesmo estão incomodados com isso nós não temos que ficar preocupados nós temos que continuar na nossa nesse bloco que é bloco que vai para o caminho da perfeição vamos embarcar nessa como o Samson propõe aqui para nós aproveitar que o vento mudou nós estamos na melhora e vamos embalo essa lei do amor é impossível de ser detida o universo é constituído de amor a matéria prima do universo tudo que existe no universo desde uma microscópica poeira atômica até a maior das estrelas do universo tudo é feito de amor tudo então é impossível vencer essa luta para quem não quer praticar o amor nós estamos tentando aprender porque nós já estamos confiando nisso nós estamos aprendendo o que é o amor o que é a prática do amor o que é Deus estamos aprendendo e à medida que vamos aprender e tentando pôr em prática nós vamos nos sentindo melhor mais confortáveis com mais força para enfrentar as dificuldades pelas quais ainda passamos porque nós estamos agora colhendo aquilo que nós plantamos assim como essa turma aí não é fogo que se cheire não é a partir de hoje já são assim há muitos séculos nós também já fizemos as nossas vamos combinar só que nós já estamos dispostos a parar com isso pode parar não estou gostando mais dessa brincadeira estou fora alto pedindo alto vou sair fora estou em outra gente bota outro no meu lugar que nesse jogo eu não jogo mais vou sair alguém para o meu lugar que eu estou fora e vamos com as nossas dificuldades ainda curar nossas dores mas não vamos fazer conta nova não vamos aprontar de novo e ficamos às vezes puxa mas tem gente tem gente que ainda faz não vamos nos surpreender porque nós já fizemos também então vamos nós temos um vidrinho de simancol em casa e sabemos que já fizemos muita coisa que não devemos fazer mas fizemos está aí o livro de história que mostra que éramos nós fazemos aquelas atrocidades todas agora só que nós paramos de fazer e por isso fomos convidados docilmente docemente suavemente a fazer parte do clube da fraternidade que é o clube que reúne os espíritas de bom coração os verdadeiros espíritas aqueles que estão dispostos a se transformar moralmente e lutar para combater suas más inclinações se esforçar para combater suas más inclinações essa é a nossa missão aqui nesta vida atual para na próxima começarmos a colher o que de bom fizemos nessas e aquilo que de mal deixamos de fazer isso aí não fizemos então não vamos colher mal é disso que nós temos que ficar atentos porque nós não queremos passar por coisas tristes então vamos começar agora a escrever o nosso futuro seguindo essa trilogia aqui da lei do amor era isso que nós tínhamos aqui por hoje fiquem todos com Deus e muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Amém